Olá, boa noite. Estamos aqui em mais uma emissão do Caminhos Metálicos Convida e o convidado de hoje é o Paulo Rui dos Redemptors, a banda que está a lançar o seu novo álbum Black Hearted, que está a ser um enorme sucesso para aquilo que me apercebo. Paulo, está-vos à espera deste impacto todo que o disco está a ter? Opa, não, mas fico muito contente porque o nosso objetivo é chegar ao maior número de pessoas possível, né? E então fico muito contente de ver que estão a sair bueda reviews, bueda boas, está a chegar a bueda países pelo mundo fora e então isso deixa-nos bueda contentes, mesmo. Bom, vocês aqui neste trabalho, chama-se Black Hearted, tem alguma sequência lírica do álbum anterior que chamava-se Every Red Heart Fates to Black, ou seja, é a passagem para a fase final, digamos assim, não é? Sim. Vais falar um bocadinho sobre isso? Sim, porque é assim, a temática da banda, a temática daquilo que eu escrevo é transversal a todos os discos, porque Redemptors sempre foi uma cena de falarmos uns para os outros, de abrir o peito e transmitir as nossas emoções, os nossos sentimentos, e então isso vem desde o You'll Die The Same, né? E, por exemplo, posso também dizer, porque muita gente com certeza percebeu-se, se ouveu os discos todos, de que há sempre, por exemplo, um coração, né? Tu no primeiro disco ouves o coração a bater e depois ouves uma máquina para reanimar o coração, depois no outro volta o coração e este volta a entrar com o coração. E, então, a cena é mesmo essa, a nossa música e as nossas letras falam do coração, pelo coração, então, já, é tudo uma linha bastante contínua. Mas tu, para aquilo que eu conheço de ti, és uma pessoa muito positiva, não é? Isto aqui é uma forma de expurgar alguma coisa. Mas lá está, tipo, é o que eu costumo dizer, ninguém é de ferro, não é? E, então, se há alguma coisa que todos nós temos em, que não é singular, não é? Que é uma coisa que é de todos, é realmente a ansiedade, o sofrer, a perda, o luto, essas coisas todas. E eu não sou especial por sentir isso ou por não sentir isso, porque é uma coisa que toca a todos. E as letras são mesmo isso, meu, é aquilo que no Juno, é aquilo que toda a gente sente. E este disco e estas letras são quase como aquela mão, aquela mão amiga, sabes? Que imagina tu estás a ter uma dor e se alguém de quem tu gostas e que gosta de ti te dá a mão, parece que a dor, tipo, diminui. Mas se tu fosses lá com um medidor, a dor estava na mesma. Mas o facto de tu não te sentires sozinho e saberes que há alguém a passar pelo mesmo que tu e que compreende ou pelo menos entende aquilo que estás a passar, é algo importante. E é sobre isso exatamente que a nossa música fala e que falou sempre. Vocês, em 2017, lançaram o tal Every Red Heart Fates to Black. Depois há uma troca de guitarristas, entrou o Pedro Simões, vocês tocam ao vivo, vivos também no Vagos Open Air. Metal Fest, desculpa, no Vagos Metal Fest. Vão até à Rússia fazer uns concertos e depois aparece uma coisa chamada Covid-19. Vocês ainda tinham, o disco anterior ainda tinha mais alguma coisa para oferecer, não é? Sim, mas também era realmente aquela altura já na mudança, não é? Porque o Simões já tinha feito duas tours a tocar música criada sem ele, não é? Tipo, ele fez a tour da Europa a tocar o Every Red Heart, depois fizemos a tour da Rússia com não o mesmo set list, mas com as mesmas músicas. Então também estava na altura de realmente darmos um novo rumo. Embora o rumo não seja novo, como estávamos a falar atrás, não é? Mas estava na altura de termos realmente o Simões também a sentir-se e a mostrar às pessoas que ele também faz parte de Redemption. E esta era a altura de criar algo. E o Covid, pá, a cena que foi pior para nós foi que estávamos a meio do estúdio, não é? Quando isso bate e então acaba por travar ali um bocadinho as coisas, mas por outro lado também faz com que quando voltamos ao estúdio, se calhar essa ansiedade e a frustração de termos perdido tanta coisa, também se reflete um bocadinho no espírito do disco, não é? Na forma como as coisas foram feitas, tipo, naturais e como nós não tínhamos as músicas fechadas, não é? Tipo, quando chegamos ao estúdio tivemos toda a liberdade para ser espontâneos e então essa espontaneidade aliada àquilo que nós trazíamos guardado, termos dado todos em casa, acabou por ser algo que gostamos bastante. Eu, principalmente, que gravei as músicas todas sem ainda ninguém nunca nem nos ensaios ter ouvido nada do que seriam métricas ou letras ou isso tudo, foi fixe, porque peguei nos meus textos e disse assim, meu, é agora, vamos gritar isto tudo e vai ser o que for mais natural e orgânico possível. E então acho que isso mostra um bocadinho qual é também o feeling deste disco e o feeling de Redemptos, claro. Ah Paulo, explica-nos um bocadinho como é que funciona então em termos de composição, não é? Vocês estão assim um bocadinho separados uns dos outros. Como é que funciona isso? Como é que funcionou para este trabalho? Ainda mais com a questão das gravações, tendo parado e depois retomado. Nós, por acaso, tipo, vivemos todos na mesma cidade, não é? Vivemos todos no Porto. Então até estamos assim bem pertinho uns dos outros e mudamos de sala de ensaio também, na altura, mesmo antes de começar a cena do disco e eu perdi-me, eu que estava a falar de tanta coisa que acabei por me perder aqui. Não, o facto de vocês terem ficado separados uns dos outros durante a altura da pandemia, não é? Nós acabamos por não ficar parados, sabes? Nós acabamos por nos focar noutros pontos, acabamos por estar até mais conectados pelas redes sociais, que era uma coisa que até nem fazíamos muito, porque estávamos sempre juntos, todas as semanas, vivemos realmente o nosso dia-a-dia, é uns com os outros. E então isso fez simplesmente com que nos preocupássemos em tentar criar algo mais e não deixar isto quebrar. Mas isso seria uma cena que um gajo nunca iria fazer, porque realmente Redemption faz parte da nossa vida e é uma cena que nos faz bem, mas que realmente tivemos de procurar outras maneiras de nos focar nas coisas, porque muitas vezes quando tu não tens uma meta acabas por te desligar um pouquinho. Mas felizmente a cena de Redemption, isso não aconteceu e a escrita do álbum também não aconteceu isso. Ah, e lembrei-me que estavas a perguntar, desculpa, estava a pensar em tantas coisas ao mesmo tempo, como foi essa cena da criação, não é? Pronto, pegando um pouquinho no que eu já respondi atrás, as músicas já estavam alinhadas há bastante tempo. Até posso dizer, e já disse algumas vezes, talvez o primeiro, talvez não, o primeiro riff que foi escrito para este disco foi o Simões para ir na Suíça ou na Alemanha em 2018, que num check sound nos diz, meu, olha, estava aqui a fazer só um sonzinho, olha para este riff, isto podia ser uma música de Redemption. Aí foi também a altura em que percebemos que o Pedro não estava ali só para nos chafar a tudo, mas que estava de coração na cena. Então foi aquele turning point de dizer, ok, este gajo está mesmo dentro da nossa onda, da nossa vibe, assim dizendo, e quero fazer parte disto. Então aí marca logo a integração do Pedro realmente na banda. Depois em estúdio, nós gostamos de criar tudo juntos, independentemente de alguém trazer uma ideia, essa ideia nunca é composta por um elemento sozinho. Toda a gente dá opinião, gostamos realmente de estar todos juntos a fazer barulho primeiro para depois criar as coisas. A única cena que é feita individualmente é as letras, as letras e a voz. Mas mesmo assim a voz eles têm sempre uma opinião a dar, não é? Têm sempre o que é a dar, até porque o Marcos gosta bastante de seguir a minha voz, e vou ouvir as cenas e tirar pormenorzinhos aliados ao que eu faço, até porque somos só três, então faz sentido ser assim. Mas já, é uma criação normal, é uma criação que não é mecânica mesmo, porque, como eu estava a dizer, gostamos de chegar ao estúdio e ter liberdade para fazermos o que quisermos, sem me preocupar com o estilo musical, sem me preocupar se ele vai pegar numa guitarra acústica, se eu vou fazer som limpo, isso não interessa. O que interessa é realmente nós estarmos presentes naquele momento e tentar fazer as músicas o mais do coração possível. Só assim é que faz sentido. Em termos de timings, como é que funcionou? Vocês terminaram a gravação de disco em que altura, mais ou menos? Nós trabalhamos, nós entramos em março no estúdio, acho que foi febreiro, febreiro, a Tassiana está sempre a dar a dica, não é? Já sei, já sei. Mas, se não estou enganado, nós entramos em febreiro no estúdio, até é o estúdio, foi o Dani que gravou, o Dani Calgermade que gravou novamente, todos os discos que nós temos foi ele, mas ele também estava numa fase de transição de estúdio novo, então até acabamos por, meu, olha, eu sei que vocês não querem fazer pré-produção, porque querem acender o mais natural possível, mas vamos para o estúdio já, eu estou a experimentar também como é que funciona a nossa sala, a minha sala neste caso, e então as coisas foram construídas, entre aspas, lá no estúdio, sem qualquer tipo de limitação de tempo ou algo assim. Depois, eu não estou enganado, não quero estar a dizer asneira, mas eu acho que só faltava o baixo e a voz quando chegou a pandemia, quando ficamos de quarentena, eu acho que foi isso. O Marcos já tinha gravado a bateria, o Simões também, nós fizemos algumas coisitas em conjunto, mas só eu é que gravei no pós. E foi complicado esperar tanto tempo até o disco sair, vocês quiseram esperar um bocadinho, não é, para ver se isto melhorava, certo? Foi, foi, e depois era aquilo que nós também falamos na outra entrevista, foi mais o lançamento que não estava, tipo, meio entalado, porque nós tínhamos uma previsão de lançar em X tempo e isso não aconteceu. Mas eu acho que ainda bem que não aconteceu, porque nós queríamos realmente, assim que tivéssemos o disco na mão, poder mostrá-lo a toda a gente e mostrar principalmente em cima do palco. E embora ainda não seja possível da forma normal, pelo menos uma cena que nos deixou super felizes, foi lançar o disco e no dia seguinte estar em cima do palco, porque foi isso que nos fez dizer, ok, ainda bem que nós ficamos com ele, tipo, mais guardado, porque era isto que queríamos fazer. Usando a tua expressão, e como é que é estar entalado com um disco destes, fantástico, durante quase um ano? É horrível, é horrível. E é horrível não só por ser este disco, mas por ser, tipo, um interregno de um ano e nove meses. Nós tivemos um ano e nove meses sem tocar. E mais importante do que fazermos a música, para mim, pessoalmente, é o tocar ao vivo, o estar em cima do palco, o estar contigo, o poder dar um abraço, eu ia dizer o cuspi para o ar, mas agora um gajo não pode cuspi para o ar, mas são coisas que fazem mesmo bem da falta. Mas, sinceramente, nós tínhamos a noção que era um álbum especial para nós, e então que podia realmente refletir-se nas pessoas. E ficamos muito contentes de realmente estar a ser refletido em muita gente, e até pessoas que não ouvem este estilo de música. Mas lá está, não há um estilo de música inerente à cena de Redemption. Eu acho que tu ouvindo o disco, consegues perceber um bocado isso. Aquilo que é transversal é realmente o sentimento e a emoção. Agora, o estilo musical, nós não olhamos a isso. Então, guardá-lo foi bom, porque a explosão fez com que tudo fizesse um sentido maior. É mesmo isso. Não há para trás, meu. É o tempo que estamos a viver, é o tempo que temos de viver, e assim que as coisas culminam, tu acabas por esquecer. É quase como a dor da tatuagem. A tatuagem dói-te enquanto estás a fazer, mas amanhã chegas a casa e já não doeu nada, e tu queres fazer a próxima. Então, a cena do disco foi mesmo essa. Custou, bué, tê-lo, mas assim que te lançou, tipo, deixou de doer tudo. E como é que te pareceu a Grusome Records e depois as outras editoras para os restantes formatos? Como é que foi esse processo de escolha da editora? Tínhamos trabalhado com a Regimplanet, a Regimplanet faz parte do nosso caminho desde o início. O Daniel Macos é alguém que me acompanha há cerca de 15 anos por aí, alguém muito importante para nós, e que foi mesmo sempre incrível o apoio dele, não em termos só de editora, mas em termos pessoais. E isso é uma cena bem importante para nós, as relações pessoais. E então, esta junção das editoras é mais um reforço àquilo que é Redemptus, que é a partilha e estarmos envolvidos com pessoas de quem gostamos e dizer às pessoas de quem gostamos que gostamos realmente delas. E então, foi basicamente isso, porque toda a gente envolvida nessas editoras são nossos amigos pessoais, meus, principalmente, há alguns em que o Marcos e o Simões conhecem, mas não têm uma relação pessoal com eles. A mim é transversal essa ligação em todos. Então, foi altamente, meu, foi mesmo fixe, foi daquelas coisas em que assim que tu mostras as músicas, essas próprias pessoas dizem assim, opá, eu teria todo o gosto e o orgulho em trabalhar com vocês, meu, tipo, está aqui algo que realmente nos juna a todos e teremos todo o interesse em estar ao vosso lado. E para nós foi incrível, porque são pessoas especiais e tornaram isto ainda mais especial. Mais do que a cena de distribuição e negócio, eu estou mesmo a falar a sério, porque realmente se tu pensares bem e pensares estritamente no que é a cena de uma banda que quer ser banda, o facto de termos quatro editoras acabas por chegar um pouquinho a mais pessoas, claro, porque tens os fãs da Regulator, tens os fãs da Grusome Records, tens os fãs da Ringleader, tens os fãs da Raging Planet, mas para nós o importante é essas pessoas serem nossas fãs e nós sermos fãs delas também, percebes? Então, foi muito bom, meu, e mesmo pessoas que estão atrás da Ringleader são pessoas que fazem parte da minha vida também há muito tempo, os vídeos que nós fizemos é com pessoas ligadas também à Ringleader, o Iki e o João de Don't Easter My Circles, porque o dono da editora é o Sérgio, o Sérgio Prato Almeida Baixista, então, pá, fazia tudo sentido, e o João Bairinhos foi alguém que foi crescente na minha vida durante a quarentena até, e foi bem-da-bom, foi bem-da-bom, eu fico sempre bem-da-contento em falar destas cenas assim. E não é difícil esta gestão dos processos, não é? De estar a conciliar tudo com toda a gente? Sim, às vezes é um pouquinho difícil, mas é tranquilo, meu, foi tudo tranquilo, embora um gajo, se abrirmos as conversas dos e-mails, são para aí uns 200 e-mails, e-mails, são para aí uns 200 e-mails, mas é mesmo assim, mas foi tudo muito tranquilo, toda a gente tratou daquilo que tinha de ser tratado, as tarefas foram distribuídas, e é, pá, como na tua vida normal. Passado dia 8, vocês estiveram no Art Club, com o Jérgio, e ainda apresentaram o vosso álbum, como é que foi a voltar ao fim de um ano e meio ou mais aos palcos? Foi surreal, e posso-te confessar que eu não sou, sinceramente, não sou o gajo de ficar nervoso em cima do palco, é raríssimo a altura em que isso acontece, e não fiquei nervoso nesse tamanho, mas quando entrei no palco estava, tipo, concentrado naquilo que iria fazer, e assim que cheguei aos meus pedais, fiquei mesmo assim, do género, tipo, não, não consigo ver ninguém, estava é da escura, mas levantei a cabeça e quando vi aquelas pessoas, a minha cena foi mesmo logo dizer, meu, isto é surreal, obrigado por vocês estarem aí, porque realmente foi, embora as pessoas estivessem sentadas e tudo mais, mas não interessa, tipo, a nós o que queríamos era realmente partilhar isto, tirar dentro do peito, como tu falaste, que doeu durante bastante tempo tê-lo dentro do peito, mas foi incrível, não, foi incrível, e partilhado com os Burbian, também a lançar o disco deles, não seria a nossa primeira, a primeira estratégia, entre aspas, do lançamento do disco, não seria este concerto, então estamos muito agradecidos por nos terem proporcionado fazer lá, não que depois nós pensemos nela como uma segunda alternativa, mas não é uma segunda alternativa, foi algo que foi execuível, porque as pessoas também gostam de nós e eu agradeço mesmo por isso, e tornou tudo mais especial também, Burbian, o Carlos a trabalhar com a H&M, a cena do festival, foi tudo mesmo fixe, foi tudo altamente. E já há planos para próximos concertos? Sim, temos algumas coisas marcadas que vamos anunciar em breve, temos também umas surpresas preparadas que vão sair na altura que tiverem de sair, mas sim, queremos até ao final do ano fazer, como eu hei de dizer, fazer festa da apresentação do disco um pouquinho pelo país inteiro, a nossa meta é essa, porque como eu estava a dizer, o que nós queremos é tocar e mostrar isto a maior número de pessoas possível, e sim, acho que um pouquinho de norte a sul, até ao final do ano somos capazes de fazer umas visitas a umas cidades que nos são queridas também e a casas que nos são queridas, pá, e esperar que 2022 nos deixe, nos deixe, é o que tiver de ser, mas que seja possível voltarmos à estrada e fazermos Europa novamente e talvez cruzar o oceano e são as, é aquilo que um gajo quer fazer, é tocar. Sim, eu acho que este álbum até se sente-se bem sentado a ver. Sim, sim, a cena de Redemption é aquela cena que tu podes realmente estar a absorver, não é uma música de pancadaria, quer dizer, se estiveres a tocar na Rússia é uma música de pancadaria logo em ano. Mas isso qualquer coisa é pancadaria. Não, mas sim, e acho que também tornou um pouquinho especial isso, porque eu notei que as pessoas também têm uma atenção diferente, não tens ninguém a tirar a cerveja para cima de ti, o que é um pouco chato, eu gosto, mas já há pessoal que não curte, mas então tu sentires que as pessoas estão realmente a absorver aquilo que está a acontecer e tu estares a dar sem qualquer preocupação foi bem da bom, foi bem fixe e queremos voltar a repetir isso, seja em pé, seja sentado, seja em cima do balcão, pá, onde for. E em termos de promoção, vão lançar mais algum vídeo ao Clipo Novo ou o que é que estão a ganhar a fazer? Continua tudo muito fresquinho, não é? Tipo, nós lançamos dois singles, temos mais coisas para fazer, como eu estava a dizer, temos umas surpresas, temos conteúdos preparados, temos... Há algum leftover das gravações? Não, nós não temos leftovers, nós aproveitamos tudo. Como é tudo que está no prato, não é? Temos umas coisas que foram criadas em parceria também com pessoas que estão ao nosso lado há muito tempo e pessoas que acreditam em nós e que querem que nós... que querem crescer ao nosso lado e nós sabemos que vamos crescer ao lado dessas pessoas também, tanto a nível musical como a nível pessoal mesmo. Então temos aí umas coisas que nos deixaram mesmo de decoração quentinho quando recebemos o convite e estas semanas têm acontecido, temos estado com essas pessoas várias vezes para criar essas coisas e fazer as cenas acontecerem. Então, até ao final do ano ainda temos muito Black Arthur para dar. Já falaste aqui na Rússia, Em 2019 tiveram na Rússia e há vários vídeos no YouTube que mostram aquilo que acabaste de dizer, não é? É uma coisa muito especial. Que histórias assim é que tens engraçadas lá dessa turnê? É, tipo, olha, logo para começar o primeiro dia foi incrível porque foi o aniversário de Simões. Então, logo estás na Rússia a festejar o aniversário de Simões foi altamente. No fim desse concerto o promotor desse evento levou-nos a uma estação de comboio que nós estávamos em São Petersburgo e tínhamos que ir para Moscouvo levou-nos a uma estação de comboio mas afinal não era aquela. Então nós perdemos o comboio das duas da manhã e o gajo teve que comprar outros bilhetes para as onze da manhã e nós tínhamos doze horas de viagem lá naquele comboio dos filmes também parece aqueles comboios dos filmes com as caminhas e o ganasso. E então quando chegamos a Moscouvo já estava a segunda banda do cartaz a tocar. Então nós chegamos e foi tipo montar as cenas no palco e começar a tocar pá desde tu ainda estás a fazer secção e o pessoal já está toda abatatada mas foi bem da bom e fizemos amigos para toda a vida e eu pessoalmente revisitei pessoas e sítios onde já tinha estado quando em 2018 passei lá com o Verdun então pá foi altamente a Rússia é mesmo daqueles sítios que é especial é especial tem as suas maloqueiras como tem em todo lado tem as suas coisas menos boas como tem em todo lado mas realmente o pessoal como não tem eu já expliquei isto uma vez como o pessoal não tem tipo aquele intermédio aquelas bandas que nós chamamos do circuito intermédio eles ou têm as bandas muito grandes ou as bandas do seu underground então até para eles é especial ter uma banda de Portugal tipo quando é que tu tens uma banda de Portugal a tocar na Rússia é difícil quem me dera que muitas mais pessoas e até eu com as minhas outras bandas volto lá e um gajo tem tentado fazer isso acontecer mas que realmente o pessoal lá tem um espírito completamente diferente tem mas eu acho que é mesmo por isso pela falta de tanta banda assim estrangeira porque é sempre especial para as pessoas nós também sentimos isso quando vem de uma banda de quem nós gostamos muito assim daquele circuito intermédio nós estamos sempre todos contentes por eles tocarem cá então nós sentirmos isso na pele lá foi fixe foi gratificante vamos falar agora de outra faceta digamos das outras bandas os bestas os bestas é continuar a editar temas e a lançar a lançar discos como é que está a situação da banda atualmente? pá estamos a trabalhar mesmo estamos a trabalhar temos aí uns shows marcados já agora dia 1 de outubro tocamos no Far Alternativo exatamente e temos outro também no final do mês em no Barreiro na terra do do Ricardo e temos mais coisas também para tocar ao vivo porque o Eterno Rancor também sofreu um pouquinho com a cena da pandemia acho que não esprememos aquilo que que o Eterno Rancor merece que um gajo espremia então ainda temos uns shows para fazer com ele na bagagem mas estamos a trabalhar porque esta é aquelas é daquelas bandas que na estrada é o nosso caminho mas que não paramos de fazer riffes o Ricardo não para de fazer riffes o Paulinho e ele estão sempre metidos na sala de ensaio a fazer coisas e a preparar coisas então estamos aí estamos na luta claro mas 2022 2022 estará bem com os bestos é mais difícil o pessoal ficar sentado acho ah sim eu vou-te ser sincero tipo se isto se tornar realmente uma norma e seja necessário claro que nós vamos olhar uns para os outros vamos dizer não meu nós queremos tocar nós queremos tocar mas sinceramente se há mais depois disto para uma normalidade de estarmos todos juntos e mais perto uns dos outros besta é para começar a tocar sempre mas com as pessoas já à nossa volta besta para tocar com o pessoal sentado é um bocado difícil e até para nós para mim como vocalista é um bocado estranho a cena de besta eu imaginar as pessoas sempre só sentadas já à minha frente mas se tiver de o ser com certeza nós vamos arranjar a forma de nos sentir bem e deixar as pessoas a sentirem-se bem também uma coisa que para mim é estranho mas não é estranho que é praticamente compreensível como é que isso acontece o palroio dos besta e o palroio dos verdempos parecem duas pessoas completamente diferentes em cima do palco é a mesma pessoa meu é exatamente a mesma pessoa eu simplesmente estou a dar-te conteúdos diferentes estou-te a falar de coisas diferentes eu enquanto em besta estou tipo a tentar criar uma discussão contigo sobre coisas que eu acho que deveriam ser melhores ou que estão mal à espera da tua interação não de uma forma de pregar ou de ensinar mas de uma forma de criar discussão e levantar problemas mas não levantar só o problema por levantar tipo tentar mostrar-te o nosso ponto de vista e daí criarmos algo em conjunto aquilo que nos falta mais é realmente a conexão e quando te ridemos eu estou tipo a abrir o peito e a falar dessas coisas todas que mencionei atrás uma forma muito mais mais sentida não é sentida mas mais sentimental digamos assim mas é a mesma pessoa meu eu sou exatamente a mesma pessoa de um lado e do outro a energia pode não parecer mas é a mesma de um lado e do outro simplesmente a liberdade do palco é diferente numa banda e na outra né e pá tento não tenho problemas em termos de ah tenho que usar uma voz em besta assim tenho que usar uma voz em redemptos assim não é tipo fazemos o que nós quisermos onde quisermos e como quisermos desde que faça sentido aquilo que estamos a fazer e que seja verdadeiro a partir do momento que a cena é verdadeira não interessa e então é mesmo isso para sermos verdadeiros numa banda e na outra eu não podia ser uma persona em redemptos e não podia ser uma persona em besta é exatamente a mesma pessoa E como é está a situação da banda francesa Osbert qual é o vocalista também? Pai eles estão tão fixos meu eles foram olha eles é que foram mesmo afetados com a cena da pandemia né porque eles lançaram um disco basicamente antes de bater isto tudo e era um disco que primeiramente foi pensado a ser comigo na voz mas depois as coisas acabaram por culminar com o vocalista que eu fui substituir nós nunca interpretamos isso como uma substituição eu fui tipo dar uma mão né fazer aquilo durante o tempo que foi preciso e então assim que ele voltou para Montpellier e estava mais próximo deles e estava outra vez com a cabeça focada em fazer música e estar a sério na banda tudo fez sentido porque Redemptos estava a trabalhar muito Besta estava a trabalhar Boé também eu realmente não conseguia dar-lhes talvez aquilo que eles mereciam que eu desse em termos de tempo com eles porque tudo aquilo que foi para fazer foi feito e foi incrível fizemos tours mesmo espetaculares e estou bem agradecido o crescimento que tive com eles porque isso proporcionou tours na Europa todo aquele circuito underground das casas francesas que eu fui conhecendo com eles acabei por usufruir dessas amizades que fiz e desses contactos que foram criados para transpor isso para Redemptos e para Besta também então um gajo só tem acho eu só temos uns pelos outros a mesma admiração o mesmo carinho e agradecimento meu com certeza e eu espero que eles agora voltem a tocar já bandas francesas já iam fazer tour ainda ontem Pylori esteve a tocar cá em cima e nós fomos ver então o pessoal já se começa a mexer e eu espero que eles continuem focados e que voltem ao palco porque eu quero tocar ou com Besta ou com Redemptos a partilhar o palco com Verdun seria incrível seria mesmo altamente Paulo este ano e meio já mais um bocadinho que nós tivemos com esta situação toda do Covid-19 tirando claro estas coisas óbvias das restrições da falta de concertos etc achas que em termos estruturais mudou muita coisa numa cena internacional mudou mudou logo em princípio aquilo que todos nós sabemos mudou para o futuro estou a falar em relação a mudou para o futuro Sim, sim muitas casas fecharam sabemos que muitas casas não vão voltar a abrir mesmo aquelas que abriram agora com estas cenas todas que não sabem bem como levar a cena para a frente torna tudo ainda mais complicado a estrutura de marcares um concerto sem saber se ele poderá acontecer de uma forma ou de outra é algo que ainda vai acho eu que vai ficar aqui durante um pouquinho infelizmente mas a mudança maior de estrutura foi que o dinheiro que nunca existiu acabou então tipo será tudo muito mais difícil tanto para quem toca como para quem contrata para tocar mas acho que a mudança maior é exatamente essa muitas portas que estiveram sempre lá para nós que nós gostávamos de ter conseguido ajudar ainda mais e fazer cenas e continuar a trabalhar juntos não vão abrir mais e essa acho que é a maior diferença estrutural e se tivermos agora de arranjar novos caminhos para levar isto pá é o que um gajo tem de fazer sem passar uns por cima dos outros o mais em uníssono possível há sempre forma de dar a volta até como diz a cena de Redemptus nothing's gonna wake you up like suffering um gajo quando está quando está a sofrer é quase como é que é a dificuldade criou um engenho como é que é é assim esse proverbio é mais ou menos isso é mas é isso e então pá é isso acho que as pessoas vão continuar a lutar e nós vamos fazer isto tudo acontecer mas que é difícil é e vai continuar a ser difícil nunca pensei um ano e nove meses sem tocar tipo uma cena surreal e muita gente que vai deixar de tocar também e isso também já se viu pessoas que ou porque perderam o foco da música porque a quarentena se calhar mostrou que já estava o caminho feito e muita gente que também desanimou porque tinha coisas preparadas para fazer e não há uma estrutura na cultura que apoie assim tanto para tu conseguires para tu conseguires passar esse patamar e mostrar-te e fazer o teu trabalho render entre aspas não em termos de render dinheiro porque nós sabemos que para fazer dinheiro não é isso mas para render a nível pessoal e então muita banda acabou com certeza e muita gente mudou de elementos de banda e isso é uma é um espelho dessa reestruturação e dessa dificuldade na estrutura que já era frágil e com certeza o Covid fez com que tudo fosse muito mais frágil embora o frágil seja um gajo altamente olha lembraste de um gajo grande abraço para o frágil não mas eu acho que estes efeitos ainda se vão sentir no futuro porque eu vejo e há coisas que eu não percebo as pessoas quando não têm concertos queixas ah não tem sequer haver um concerto e depois vejo concertos para 30 pessoas que não estão esgotados que é uma coisa que a mim me preocupa um bocado e acho um bocado estranho parece aqueles jogos de futebol que a gente quer ver o futebol mas depois abre o futebol e ainda vai ver o futebol tirando dois ou três clubes mas isso vai sempre fazer parte e acontece um pouquinho pelo mundo inteiro não somos só nós os tugas que sofremos com isso acaba sempre por se sofrer em todo lado mas uma cena que eu fui aprendendo ao longo do tempo é que voltando à cena do Covid claro que houve muita gente que se apercebeu de que meu eu andei a falhar isto tudo eu vou aproveitar ao máximo há outras pessoas que vão dizer assim man eu habituei-me a ver vídeos no Youtube agora não preciso ver bandas existe as duas cenas mas uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo e que que tenho naquilo que eu faço basicamente tudo às vezes se calhar mais vale tu teres um certo número de pessoas que realmente te envolvem e que se interessam e que estão ali para absorver as coisas e fazer as coisas do que teres um monte de gente que que não está tão empenhado assim percebes quando eu digo empenhado é tipo teres teres a cena da ligação uns com os outros então essa bola de neve acaba por ser um pau de dois bicos eu gosto dela de uma forma e gosto dela de outra porque ambas têm as suas vantagens e têm as suas desvantagens por isso tocar para 30 pessoas e tocar para 7 mil eu já passei por tocar para uma pessoa num concerto para tocar para 7 mil pessoas pá aquilo tens de fazer é continuar a mostrar aquilo que tu queres mostrar e a ser verdadeiro com a tua música e isso vai existir sempre a cena do público é uma cena boé estranha é boé estranho mas é o que nos faz ir para a frente porque sem a cena do público nós podemos dizer que a música é para nós e é realmente para nós mas quando tu tens essa conexão faz-te sentir isso mais forte mas muitas vezes sentes isso mais forte num concerto de 30 pessoas que estão todas agarradas a ti do que um concerto de 20 mil pessoas em que 15 mil estão a beber cerveja um exemplo claro que eu estou a ser aqui quase catastrófico mas é isso e eu não ligo muito essa cena do público sinceramente não é não ligar ao público mas não ligo à cena dos números do público Paulo Rui que mensagem queres achar aqui a quem nos esteve aqui a ver nos metálicos olha quero agradecer a toda a gente quero agradecer a toda a gente que já comprou o disco que ouveu o disco as mensagens todas incríveis temos recebido as reviews pelo mundo fora e agradecer a toda a gente que está sempre ao nosso lado e que se conecta e porque aquilo que nos está a faltar é realmente conectar-nos mais e deixarmos como eu digo no disco tipo a cena dos estigmas e nos sentirmos inferiores ou superiores a cena dos complexos de superioridade ou inferioridade não interessa mesmo tipo é a nossa diferença que faz criar as discussões e que nos faz ser peculiares da nossa própria maneira e acho que é isso meu tipo sermos verdadeiros não termos medo daquilo que as pessoas possam achar de nós porque quando tu começas a pensar muito naquilo que os outros pensam de ti acabas por criar aí sim uma persona e uma fachada e eu acho que estamos na altura de nos abrirmos cada vez mais e de dizermos às pessoas que gostamos delas e dizermos que estamos lá para elas e eu sou culpado disso mas não nos deixarmos ficar em silêncio porque eu próprio fiz esse mal a pessoas à minha volta e quando tu abres os olhos e sentes que essas pessoas estão lá para ti e sofrem contigo não faz sentido tipo vamos tentar tipo dar as mãos meu tipo a cena é essa e a música de Redemptos serve exatamente para isso e quero só agradecer a toda a gente que vai falando connosco e por aqui é e agradecer-te a ti pelo convite claro Obrigado um abraço até uma próxima Até já obrigado Obrigado